Programa Ponto de Vista. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Autobras. Melhor para você. Sempre. A fruticultura é uma atividade econômica muito importante no Rio Grande do Norte. Mas ela vem passando por sutis mudanças nos dias atuais. Já houve tempo em que o melão era, seguidas vezes, o primeiro produto na nossa pauta de exportação. Então, atualmente, essa realidade parece estar um pouco diferente. Muitas empresas locais foram ícones nessa área, mas deixaram de existir e atuar no mercado. A Maísa é o maior exemplo, seguido de outras como a Nollen, que também tinha sua sede em Mossoró. Importante saber o que está acontecendo nesse segmento econômico. Como está a questão do mercado interno? De que forma subsistem as nossas empresas remanescentes? Como andam as nossas exportações? Quais os grupos multinacionais que produzem no Estado? Quais as questões que envolvem produtividade e competitividade? O que esperar do governo? E qual o papel de instituições como a UFERSA, que tem desafios a vencer no setor do ensino, da pesquisa e do acompanhamento do agronegócio potiguar? E é exatamente para tratar desse assunto empolgante e atual também para a nossa economia, que estão comigo no programa Ponto de Vista, segundo o de Paula, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e atual presidente do Comitê Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte. E também o professor José Ivan Barbosa, magnífico reitor da UFERSA, Universidade Federal Rural do Semiárido. Quero agradecer aos senhores por terem aceito o convite e participar conosco neste domingo do ponto de vista abordando um tema tão importante que é a fruticultura do Rio Grande do Norte. Meu caro Segundo de Paula, como a gente viu, o Rio Grande do Norte já teve uma fruticultura muito pujante, ainda é, foi muito pujante também num passado não muito recente, não muito longínquo, mas hoje em dia a atividade parece-me que sofre alguns problemas. Como é que ela está hoje e quais as perspectivas da fruticultura para os próximos anos? Nelson, primeiramente eu quero agradecer a você essa oportunidade que nos traz aqui, justamente para conversar sobre esse tema como você falou, que é por demais importante para a economia do Rio Grande do Norte. Com relação ao que você falou, que já foi melhor, já foi maior, não. Ele continua grande e continua crescendo. O problema é que, como você também falou, algumas empresas ficaram no meio do caminho e cada vez mais teletizando as coisas. Cada vez mais o dólar, o mercado consumidor, enfim, outros itens extra à produção agrícola estão cada vez mais diminuindo a quantidade de produtores. Isso sim. Nós temos na história da produção agrícola várias empresas que ficaram no meio do caminho. Umas mudaram de produção, de atuação, mesmo sendo continuando com a agricultura, mas de outras culturas e outras realmente saírem do mercado. Mas continua ainda aqui no Rio Grande do Norte. O melão é o carro-chefe das exportações hoje. E se você juntar o melão com melancia, com mamão, com a banana e também com a castanha, nós representamos quase 70% das exportações desse estado. Eu queria fazer uma pergunta rapidinha. O Rio Grande do Norte produz mais melão, banana, melancia. Qual o produto que é mais representativo? O carro-chefe é o melão. O carro-chefe é o melão. E, por sinal, nós temos seis variedades de melão. Então, não é só um melão. E cada uma variedade dessa é como se fosse uma nova cultura. Porque as nuances são diferentes. Inclusive, produção, os tratos fitoculturais, todos são diferentes. Mas são melões e são seis melões. Depois vem justamente a melancia, hoje estamos crescendo muito na parte da banana e o mamão formosa. Entre outras culturas que nós estamos devagarinho como associação, mostrando aos produtores a necessidade de diversificar para melhorar a economia das suas empresas. Professor José Ivan Barbosa, o que significa a oferta para a região oeste, para o Rio Grande do Norte, para o setor do agronegócio potenguá e, de forma específica, para a questão da fruticultura do nosso estado? Qual o papel que ela desempenha? A Universidade do Semiárido, que veio da antiga Escola Superior de Agricultura de Mossoró, foi a instituição que deu o pontapé nas pesquisas para mostrar ao setor da região que era viável, naquele semiárido muito seco, produzir frutas para serem colocadas, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. A Universidade, no início da década de 80, em várias micro-regiões do estado, ela instalou experimentos de pesquisa e que esses experimentos serviram para mostrar aos agricultores esta viabilidade. Portanto, foi a instituição que iniciou os trabalhos de desenvolvimento tecnológico na área da agricultura irrigada no estado do Rio Grande do Norte. A UFESA, hoje, ela está com quantos anos de existência? A UFESA, hoje, está com 43 anos. Considerando o tempo da escola superior de agricultura. Mas, apenas como universidade, ela completou meia dúzia de anos no último dia 1º de agosto. E, como universidade, ela ampliou as suas áreas de atuações. E aí, Ciências Agrárias é apenas uma área de atuação. Hoje, são várias áreas de atuação, mas sempre voltadas para os segmentos produtivos do semiárido do Rio Grande do Norte. Segundo de Paula, me diga uma coisa. Nós temos aqui no estado a IMPARN, que cuida dessas coisas, ou parte dessas coisas ligadas à agricultura. A IMPARN é suficiente no apoio a esse segmento de fruticultura no estado? A IMPARN é uma entidade extremamente importante para o Rio Grande do Norte. É uma entidade de pesquisa, certo? Onde tem alguns pesquisadores, inclusive pesquisadores de excelente primeira qualidade. Agora, nós acreditamos que não só a UFESA, como também a IMPARN, seja o suficiente para bancar, eu diria assim, a pesquisa no formato lato da questão. Porque a pesquisa é muito importante e cara. O professor sabe disso. Então, nós precisamos hoje, não só da IMPARN, que é mantida pelo órgão estadual, pela Secretaria da Agricultura, quer dizer, pelo Estado, mas de uma entidade que seja por excelência de pesquisa, como a Embrapa, para realmente levantar alguns itens de pesquisa que são por demais importantes. Ao ponto de que, se nós não tivermos isso com urgência, nós estaremos fadados a diminuir cada vez mais o número de produtores e ficar na mão de poucos. Por que, Nelson? Isso é bom que eu relate isso. Porque as pesquisas hoje estão muito voltadas para diminuir os custos, principalmente. Eu vou só citar um item, que são os parasitas. O professor aqui é mestre, ele vai falar mais sobre isso. Cada vez mais, a comunidade internacional e brasileira, elas estão restringindo o índice de resíduos através de defensivo agrícola. E com isso, só podemos diminuir esses resíduos, se nós colocarmos, introduzirmos os parasitas, para parasitar as pragas que nós temos aqui, diminuindo assim esse item. E mais ainda, diminuindo o bolso do produtor, porque os defensivos agrícolas representam mais de 5% no custo de produção. Impressionante. Professor, a proposta exatamente disso, e por que nós não temos um laboratório da Embrapa aqui, como tem em Pernambuco, como tem no Ceará, como tem na Paraíba, por que não tem no Rio Grande do Norte? O Rio Grande do Norte, ele precisa acordar para essa área de desenvolvimento tecnológico. Nós não temos tido sucesso na busca, junto ao Ministério da Agricultura, de um escritório da Embrapa para o estado do Rio Grande do Norte. E aí, há necessidade de uma união de toda a classe política, juntamente com a governadora do estado, e mostrar para o governo federal, inclusive, agora já é hora de mostrar, para a Casa Civil, porque nós já tivemos várias discussões em nível de ministério, e ainda não surtiu efeito. Tivemos, há dois meses, uma reunião em Mossoró, onde vieram nove chefes da Embrapa, e a Embrapa mandou... 10% da Embrapa. Praticamente 10% da Embrapa esteve em Mossoró. E também tinha uma grande autoridade da Embrapa. E veio a Mossoró apenas para dizer que não havia condição de instalar a Embrapa em Mossoró, mesmo a Universidade do Semiárido oferecendo escritório e oferecendo laboratórios. E a Embrapa entraria apenas com recursos humanos. Ou seja, numa condição altamente viável. Então, é hora do estado do Rio Grande do Norte acordar para esse problema, porque não há como um setor produtivo se manter ativo e competindo no mercado nacional ou internacional se você não tem uma gama de pesquisadores capaz de realmente tornar a cada dia mais competitivo esse negócio. Com certeza. Não saia daí, voltamos em instantes. Água mineral não é tudo igual. Você sabia? Água mineral de verdade tem leveza, sabor e, acima de tudo, qualidade. Isso só é possível quando a empresa tem uma fonte livre de contaminação e certificados de qualidade como o ISO 9001. Agora que você já sabe disso tudo, não se confunda na hora de matar sua sede. Água mineral de verdade é cristalina. A água mineral do consumidor exigente. cristalina.com.br